Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O bispo mexicano, o Sr. Gustavo Rodrigues Vega, relembra que os fiéis não podem receber a comunhão na mão. Este corajoso bispo, que não teve papas na língua e falou a verdade, é da Diocese de Yucatán, no México. Ele veio publicamente explicar que no México nunca foi pedido indulto para que a Sagrada Comunhão possa ser recebida na mão. E, portanto, deve ser obrigatoriamente recebida na boca, de joelhos. Assim também como em todo canto. Nunca se foi, digamos que, dado como obrigado na mão. Nunca se foi extinguido receber a Santa Eucaristia de joelhos e na boca. O comunicado do prelado foi o seguinte, abre aspas. A Santa Sé, a partir de 1969, embora mantenha em vigor para toda a igreja a maneira tradicional de distribuir a comunhão, concorda que as conferências episcopais que o solicitam e, em certas condições, possam distribuir a comunhão colocando a hostia na mão dos fiéis. Essa faculdade é regulamentada pelas inscrições e instruções Memoriale Domini, dia 29 de maio de 1968 e Mensae Caritatis, de 29 de janeiro de 1973, bem como pelo ritual da Santa Comunhão e Culto Eucarístico fora da Missa, que diz, ao distribuir a Sagrada Comunhão, mantenha-se o costume de depositar a partícula do pão consagrado na língua dos que recebem a comunhão, que se baseia no modo tradicional de muitos séculos, pelo número 21. A Conferência Episcopal Mexicana, até o momento, não solicitou e, portanto, não obteve da Santa Sé tal faculdade, o que significa a regra de distribuir unicamente a comunhão na boca a quem se aproxima para comungar, continua em vigor. É triste ver que há muitos padres com os que se aproximam para comungar, joelhos na boca, que ignoram o dever de distribuir na boca a Sagrada Comunhão. Não sei por qual motivo de tamanha rebeldia contra a sã doutrina, contra o que a igreja pede destes tais sacerdotes. O bispo mexicano deixou claro a sua posição, deixou claro o modo mais piedoso, o modo correto para se receber a Santa Eucaristia. Sabemos muito bem os danos de recebê-la na mão, partículas que caem, partículas até mesmo que ficam na mão, a ocorrência de roubo de hóstias, que vemos que é muita, não adianta ninguém vir tapar o sol com a peneira, dizer que não existe isso, existe. Até mesmo em missas televisionadas há pessoas que roubam a Sagrada Comunhão, é isso mesmo, roubam, recebem na mão, o padre não vê direito e a pessoa leva, digamos que para casa, aí para fazer o que bem entender, missas negras, revender para satanistas, etc. Devemos tomar o devido cuidado com zelo para receber a Santa Eucaristia, de joelhos e na boca. Quando nos aproximamos do altar, não estamos se aproximando para receber qualquer coisa, é o nosso Senhor Jesus Cristo que está ali. O bispo fez muito bem a relembrar a todos, o modo certo e o modo de sempre, e que ele permaneça, que ele continue e vigore, e que mais pessoas sejam adeptas a isso, larguem essa coisa de comungar na mão, e recebam devidamente o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo, sigam o nosso canal, e vejam o vídeo da descrição que deixarei, que explica sobre a comunhão na mão, os danos de receber a comunhão na mão, e o quão bom, quão louvável é receber de joelhos e na boca. Salve Maria! São Pio X, Ora para o Nobis São Pio X, Ora para o Nobis